A palavra desde o 23º início do tempo trata-se da questão da correção fraterna. Encontramos a correção fraterna desde a primeira leitura, lá em grata da profecia de Ezequiel, assim como Paulo, escrevendo aos volantes, nos convida ao primeiro efeito da lei, que é a defensa do amor. E no Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, Jesus faz para nós um resumo e um bem-do-do-acerca dos passos da correção fraterna. Qual o Espírito e como deve acontecer esta correção fraterna? Eu sempre digo que a correção fraterna é um dos temas mais perigosos da nossa vida como cristãos. Porque a correção fraterna exige, de um lado, amor e caridade, e por outro lado, exige a humildade para disputar e aceitar a correção. Porém, muitas vezes, por meio da correção fraterna, nós terminamos o ecântico pela omissão. A omissão, em corrigir, é o recargo. Inclusive, na primeira leitura, lá na profecia de Ezequiel, o Senhor diz, Se não me perdires o índio, eu me perdi contas da sua morte. Ou seja, se nós formos omissos e não ajudarmos nossos irmãos com a correção fraterna, a boca alta daquela pessoa, o Senhor nos pedirá a conta. Porque, por uma missão, nós deixamos, nós nos movimos e não colaboramos com o crescimento, com a melhora daquela pessoa.